É uma música super legal e provavelmente vocês já conhecem. Sabe aquela música da Estrelinha? Brilha, brilha, estrelinha. Ah, pessoal, tudo bem? Sou eu, o Sabicheno. O Bicheno que sabe das coisas. E hoje eu vou ensinar mais uma música no pianinho que vocês têm em casa. É uma música super legal e provavelmente vocês já conhecem. Sabe aquela música da Estrelinha? Brilha, brilha, estrelinha. Sabe? Eu vou ensinar vocês a tocar essa música no pianinho. Mas preste muita atenção. Provavelmente vai ficar mais fácil você assistir esse vídeo uma vez. Só assistir e ver como é que faz. E aí depois você assiste de novo pra você realmente aprender. Tá legal? Qualquer coisa pede ajuda pra um adulto, pra alguém mais velho. Que consiga escrever bem, que tenha uma fita. Pra você marcar as teclas. Aí vai ficar muito mais fácil de você aprender a tocar. E você vai poder tocar essa música pra todo mundo. Já pensou você fazendo um show na tua casa? Uma orquestra? Um verdadeiro maestro sentado fazendo um show pra família inteira? É o máximo, né? Então vamos lá que agora é a hora do piano. Ah, pessoal. Aqui estão os nossos pianinhos de sempre. O da galinha e o da vaquinha. Só que dessa vez a gente... Opa! Dessa vez a gente não vai usar o da galinha de novo. Porque a gente precisa de mais notas. Lembra que eu ensinei no outro vídeo? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Essas são as notas do piano. E aqui a gente só tem cinco notas. Dó, ré, mi, fá, sol. Só tem até a nota sol. Então nesse piano não dá pra tocar. Então a gente precisa de mais teclas. A gente vai tocar nesse, tá bom? Esse aqui eu vou deixar de lado. E a gente vai vir pra cá. Esse vai ser o brilha, brilha, estrelinha. Eu não vejo a hora de vocês fazerem um show na casa de vocês e gravarem isso pra mandar pro sabichano. Eu vou tocar uma vez, tá? Eu vou tocar uma vez. Viu que fácil, pessoal? É muito bonitinha essa música. Eu adoro. Principalmente pra dormir. Canto ela pra dormir quase toda noite. Na verdade eu tenho outra música que eu canto pra dormir, mas um dia eu conto pra vocês. Vamos lá. Agora eu vou falar as notas, tudo bem? Não esquece de marcar as notas, tá, pessoal? Se você tiver um... Pede ajuda de um adulto pra você escrever nas notas. Escreve com uma fita crepe, com alguma coisa, um papelzinho aqui em cima ou nas teclas pra você saber quais são as notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. A gente vai usar até a lá, tá? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. A gente vai usar essas teclas aqui primeiro. Então vamos lá. Viu só que legal? Vamos mais uma vez. Dó, dó, sol, sol, lá, lá, sol. Fá, fá, mi, ré, ré, dó. Viu só? Muito fácil, pessoal. E é tão bonitinha essa música. Agora eu vou tocar uma vez sem falar as notas, tá? Opa, errei. Vamos lá de novo. Aí, pessoal, é muito fácil. Agora vocês têm que treinar. Assiste esse vídeo de novo, de novo, de novo, até vocês aprenderem. Vai anotando, pede ajuda de um adulto que daqui a pouco vocês estão tocando sozinhos e fazendo show na casa de vocês. Eu não vejo a hora de ver esse vídeo. Manda pra mim, pro Sebicheno. E aí? Eu não falei que era fácil? É só treinar, pessoal. Agora assiste o vídeo e treina. Tenta tocar de novo essa música. Vai tocando, 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 tocando. Que daqui a pouco vocês não vão precisar nem de anotação, nem de papel e de nenhum adulto perto. É só tocar a musiquinha. Aí você só convoca todo mundo pra sala e faz um show pra todo mundo. Eu aposto que todo mundo vai adorar fazer isso. E quando vocês fizerem um show pra família toda, pede pra algum adulto gravar com o celular e publicar no Instagram. E se puder, marca eu, o Sebicheno. Que aí eu vou ver e vou compartilhar esse vídeo. Já pensou que legal você no Instagram, do Sebicheno? Não esqueçam, pessoal, de curtir esse vídeo e se inscrever no canal, tá legal? Até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau!